O final de semana está começando e eu vim aqui para o cantinho do churrasco do supermercado Ponto Novo para convidar você e vocês que nos acompanham pelo Facebook e demais redes sociais. Vai fazer um churrasquinho esse final de semana? Então vem para o Ponto Novo, porque a gente preparou ofertas imperdíveis para todo mundo. Confira! Contra filé bovino, só R$ 22,99 o quilo. Paleta bovina, R$ 14,99 o quilo. Picanha Minerva, peça a vácuo, só R$ 19,99 o quilo. E no aplicativo mais descontos tem linguiça aurora de frango, R$ 7,99 o quilo. Então não se esqueça, final de semana mais feliz é aqui no supermercado Ponto Novo. Onde é gostoso comprar? Vem para cá!